Fala galerinha que acompanha o Ganha Aqui, prazer sempre ter sua visita no meu blog Eu gravei uma entrevista muito legal com o Fábio Vasconcelos, ele que é autor do Dinheiro Mais Ele deu várias dicas de como, contou um pouco da trajetória dele, como ele iniciou no negócio Como que ele começou a descobrir como ganhar dinheiro na internet E isso tudo que você vai conferir nessa entrevista Se você gostar, você compartilha, você dá um like, divulga para os seus amigos, tá ok? Aquele abraço e segue acompanhando o Ganha Aqui, tchau, tchau Prazer galera, muito bom, hoje é um prazer enorme mesmo estar aqui gravando uma entrevista Com um cara que eu acompanho já há bastante tempo Um cara que eu sou fã pra caramba, que passa bastante informação Que é o Fábio Vasconcelos, do Dinheiro Mais Fábio, sem palavras mesmo, obrigado por ter atendido o convite Obrigado por poder bater esse papo aí comigo Poder estar passando informação pro pessoal e poder contar um pouco da tua história Ok, obrigado a você, é um prazer Eu queria que você dissesse, claro que muita gente já te conhece Já tens um trabalho já há bastante tempo Mas eu queria que tu contasse um pouquinho assim Como é que tu começou, da onde surgiu o Dinheiro Mais Eu tava vendo esses dias umas entrevistas tuas aí lá com o Danielson Também com o Moisés E aí tu contando a tua história, eu acho bem legal É uma história que inspira bastante assim O cara que começou sem saber nada de internet também Que nem muita gente, acho que todo mundo começa assim Pode falar um pouco pra nós? Sim, sim, posso sim Bom, tudo começou, eu acredito que foi lá em 2008 Em 2008 eu comecei a procurar formas de ganhar dinheiro na internet Eu comprei um computador pra jogar E daí eu fui lá e escrevi, sei lá, o Google dizia tudo naquele tempo Tudo que se perguntava, né? E daí eu falei, ah, vamos ver como é que ganha dinheiro Ganhar dinheiro na internet Aí uma das propostas que apareceu lá foi o... Uma das foi do kit do Danielson, né? E daí eu adquiri o kit do Danielson Era um conteúdo ainda... Pra aquele tempo era bom, né? E... Eu li bastante aquele conteúdo Foquei muito, larguei jogo de mão Larguei tudo de mão Eu fiquei só estudando aquele material E meio que eu fui afoito, né? Fui colocando os pés pelas mãos lá E fui atropelando a informação Como normalmente todo mundo faz E já fui pro final Não sei pra qual e-book que eu fui Daqui eu comecei já a divulgar o produto dele pra ganhar dinheiro Aí nisso eu não ganhei nada, né? E daí eu fui investindo em outros produtos Aí fui investindo num curso aqui Um curso lá, comecei a gastar dinheiro Aí eu parei Não, pera um pouco aí O cara ganha dinheiro e tá naquele conteúdo dele E eu vou reler Daí acho que deu um ano depois Eu parei pra reler E daí sim eu comecei a colocar tudo em prática Desde o início, passo a passo Aí comecei a dar os primeiros passos Divulgando Daí comecei a divulgar o produto dele Daí o produto do Dani Edson Foi o que me deu a parte básica Assim, a informação básica, né? Pra mim ingressar Ingressar na... No mundo ganhar dinheiro, né? Na internet É, um erro que a gente costuma cometer Eu também fiz Agora que eu tô tomando consciência É não seguir o passo a passo A gente compra o método E fica muito afoito E aí quer ganhar dinheiro logo E não é assim É, a verdade é que Realmente é sempre assim Tu pega o curso E tu não... Tu aprende aquela informação Tu entende Tu lê Tu vê Tu até tu entende Mas tu não coloca em prática também Tem essa parte E tu parte pra outro curso Tá porque aparece um outro curso Mais atraente Te enche os olhos Né? Agora vai ser esse Aí tu vai e pum Pula pra outro Tá porque aparece outro Agora vai ser esse E assim Não dá Tu só investe Tu tem que ir aplicar Aquilo que tu aprende Com certeza Eu já tenho Comprei bastante curso também Fiz isso que tu falou Eu comprei o do Dani Comecei com o do Dani Edson Porque o site dele é punk Tu digita a ligadinha na internet O cara tá no topo Então eu comecei com o kit dele Aí depois Eu comprei o clube do Rogério Job Que é bem legal também Faça bastante informação Mas eu fiz a mesma coisa Fui pulando As etapas E aí Não tava tendo resultado Meu blog já tem bastante tempo No ar Agora Que eu tô tendo visita Que eu tô começando A conseguir arrecadar Aquele investimento Que eu fiz E tá começando a andar legal Assim Daqui a pouco De repente já vai tá dando Pra largar o emprego E trabalhar full time Isso é bom Eu fiz isso Mais ou menos Há um ano e meio Atrás Larguei E Eu fiz isso Eu tava trabalhando Numa land house Na última Um ano atrás Mas eu comecei a estudar Ganhar dinheiro na internet Desde quando eu trabalhava Como frentista Trabalhava de frentista E eu Estudava aquilo ali O mais legal disso tudo É que tu vê Quando tu estuda Eu contava pros teus amigos Ah, eu vou ganhar dinheiro Na internet E todo mundo dá aquela risada Aquele deboche E tipo Sabe Tu tá no olhar pra situação Que tu é um frentista Nada contra os frentistas Eu não tenho Eu gosto de ser Eu gostava de ser frentista Eu só não gostava De ser mandado por alguém Mas eu gostava Né E Eu não E Eu saí do frentista Depois disso E passei pra uma empresa Onde eu tinha Trabalhava na minha própria sala Eu dei um pulo legal Sabe Eu ficava na minha sala No ar condicionado E tudo Mas eu ainda era Mandado por alguém Não muda nunca Tem aquela coisa do horário E eu E eu vi Todo mundo falava Ah, olha aí Menininho da internet Menino Menino virtual Tipo Eu falava Filho da mãe Né Mas E daí E os teus negócios Não vai Quando é que vai sair Daqui Não vai Aí Eu digo Não Calma A semente A semente A gente tá plantando Daqui a pouco A gente começa a colher Pois é Hoje eu falo assim Hoje esses dias Eu tava pensando nisso Né Poxa Fiquei tempo Pra ele tirar o sal Hoje eu ganhei 3, 4, 5 Vezes mais do que ele E eu fico Ultimamente Eu tô trabalhando 2, 3 horas Agora Nessas últimas semanas Que eu tô trabalhando Um pouco mais Atualização do curso Mas Eu tô trabalhando Um pouquinho mais Mas normalmente Eu trabalho 2 horas Por dia Sabe Focado naquilo E depois eu fico Perdendo tempo No Facebook É que É um detalhe também Uma dica que a gente pode dar Com o pessoal É isso De repente o pessoal As vezes passa 10 horas Na frente do computador Mas não consegue Ter resultado nenhum Mas o que acontece O pessoal se distrai muito Aquela coisa de O Facebook tá aberto E não é um trabalho focado Isso 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 O Facebook acabou Acabou com a produtividade Minha Eu vou dizer assim Eu já tô Eu tenho que fechar o Facebook Fechar a Skype Pra poder Pra poder Trabalhar focado E aqui Você trabalha focado Sem nada disso Em 2, 3 horas Tu faz muita coisa Mas antes disso tudo Nos primeiros passos Vai ter que ficar Agora tem o Facebook Pra atrapalhar um pouco Mas tem que ter disciplina Mas vai ter que focar Focado em aprender E colocar em prática É Aquela coisa Onde é que Tu podia passar pro pessoal também Onde é que tu foi Buscar essa informação Além do curso do Dani Claro que de repente Tu fez algum outro curso Alguma coisa que te Te deu embasamento Pra te criar o dinheiro mais Que eu vi Eu vi numa entrevista tua Com o Dani Edson Que tu fez Alguns blogs Que não tiveram sucesso Até chegar Às vezes o pessoal pensa que Ah, vou montar um blog E amanhã eu vou estar ganhando dinheiro E pronto Os caras ganham Eu também vou ganhar E não é assim Tem o processo E tem que É que nem tu falou agora Tem que ter a informação Tem que colher a informação E colocar em prática Aí tu buscou onde Essa informação? Bom Naquele tempo Eu investi no Kit Can Do Dani Edson Que é um produto Pra iniciante mesmo E Olha Eu fiz uma lista Muito grande De curso Desde Rogério Job Tudo que tu imaginar De curso Hoje na internet Eu fiz Entendeu? Eu aproveitei muito Desde Se botar aí Jair Job Buffalo Ver gerador de dinheiro Cicos milionários Magnet System Cria Blog Do curso Do Cria Blog Do Facebook deles Do Facebook do Rui Agora por último Fórmula de lançamento Então eu estou Na verdade Estou sempre Sempre Investindo em conhecimento Esse é um detalhe Que eu acho que O pessoal também Acha que vai ganhar Vai fazer um curso Vai ganhar o dinheiro E já não precisa mais Não precisa se atualizar É uma coisa Que eu vejo assim Eu tenho Vou te passar a lista Dos que eu comprei Ultimamente Eu comprei Lá Comecei com o do Dani Edson Depois fui pro clube Aí Entrei pro Segredos do Edson Do Tayoba Que é um baita curso Muito bom O curso Depois peguei o Segredos da audiência Do Samuel Agora recentemente E ganhar dinheiro com o YouTube Esse foi o último Que eu comprei Do Michel Oliveira Que é um curso Bá tem umas dicas Que ficaram a dar Do YouTube Eu gostei bastante Do Eu vou te confessar Que hoje em dia Quase em todos É difícil um curso Não trazer informação Que eu não consabe a tudo Mas é bem difícil Eu já tenho Tanto curso Que eu adquiro Quase sempre Eu tenho a mesma informação Só que explicada De um modo diferente Mas igual Eu estou sempre comprando Porque se tem uma coisa Às vezes uma coisa nova Que um deu a dica Uma simples Sei lá Sei lá Se um está dizendo Um título de como Um título de assunto No e-mail marketing Para abrir mais Essa pequena dica Pode se transformar Em vários reais Ganhar muito dinheiro Só com uma pequena dica Então Eu estou sempre Adquirindo Para evoluir Sempre aprendendo Tu nunca vai saber tudo Mas tu vai sempre aprendendo É Como afiliado Isso Pois é Depois que eu parei De ser Filhado Eu sou sempre Porque eu divulgo Os produtos As pessoas Mas quando eu criei Meu blog Consegui Focar nele Focar em escrever Conteúdo E entender Como funciona A engrenagem toda Do ganhar dinheiro Com o blog Às vezes As pessoas Normalmente Eu fiz muito disso E é um erro Que todo mundo faz Que é divulgar Somente o produto De uma pessoa Assim Exemplo Somente O kit Ganhar dinheiro Online Divulgar o produto Focar nele E eu fiz isso Por muitos anos Eu ganhei dinheiro Mas eu Divulguei um produto Que não era meu Né E depois De um tempo Eu foquei Aí eu vi Que tinha que criar Um blog Para mim Né E daí Eu criei O dinheiro mais Para escrever O conteúdo E daí Divulgar O produto Lá dentro Mas divulgar O meu blog Porque eu Eu que tinha que crescer Era eu que tinha que ficar conhecido Não Fazer as outras pessoas Conhecerem os outros Né Tipo Todo mundo Ficou conhecendo o Daniel Edson Então o Fábio Vasconcelos Naquele tempo Sei lá Três, quatro anos atrás Não era ninguém Né Então Da imagem na internet Né Isso A meu Construir uma imagem E Então daí Eu criei O blog Tá Foquei em conteúdo E fui aprendendo aqui Fui aprendendo lá E fui mexendo aqui Mexendo lá Até que uma hora Eu consegui acertar Né Aí começou a receber tráfego E eu consegui fazer A engrenagem certa É Às vezes tu tem um blog Que recebe Um tráfego Uma Uma quantidade de visitas Mas tu não tem A engrenagem certa Sabe Aquele O Sabe Quando tu Falta alguma coisinha Essa coisinha que tá Entre o Ganhar de verdade Né E daí eu consegui acertar Quando eu comecei a ganhar Ganhar dinheiro Mesmo E daí eu pensei Vou criar um curso Direcionado pra ganhar dinheiro Com o blog Apesar das pessoas fugirem Né Elas fogem do ganhar dinheiro Com o blog Porque elas não querem Ter que criar um blog Né E é um erro É tipo Eles fogem do melhor Né Eles Eles querem Ganhar dinheiro Mas onde A cereja do bolo É o blog Né Porque é ele que vai fazer Tudo funcionar Não fogem disso Então Mas eu fui Criar o curso Foi legal Deu Bastante trabalho Uma por Por Essa parte De fazer Tutoriais Assim Conversar Com a tela Do computador É um pouco Um pouco estranho Tanto que agora Eu fiz o curso Ficou legal Mas eu estou refazendo Alguns vídeos Porque A gente tudo Aprender Hoje Já consigo Já Falar Como é que eu posso dizer Me expressar melhor Falando com Com a tela Né É Não é Eu tenho Alguns Tutoriais Gravados E cara Eu pego E olho os primeiros Assim Meu Deus Não sei Entendeu É A experiência É que nem O Michel Que fala Cara Começa a gravar Não adianta Uma hora Ou outra Tu vai ter que fazer E aí Quanto antes Tu fizer Melhor É Tu sabe que Não adianta Tu vai ter que fazer E que tu No momento que tu Começa a fazer E tu começa a ver O pessoal Uma coisa eu aprendi As pessoas não estão Interessadas Se a tua cara é feia Ou bonita Ou como é que tu está Elas estão interessadas Naquilo que tu está passando E realmente Tu pode Eu fiz uns 3 vídeos Tá lá no meu blog Tá horrível Aqueles vídeos Como criar uma Uma loja virtual No mercado livre Ah eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz o vídeo Fiz a lojinha Eu fiz a lojinha Aí Cara Eu levei horas Para fazer aqueles 3 vídeos Mas achei horrível Hoje eu me dá Da loucura Porque eu não sabia Nem mexer no Cantaze No Cantaze Daí eu Eu não sabia editar Não sabia nada Eu fui e criei Cara sabe onde eu aprendi A mexer no Cantaze Agora De verdade Com o Moisés Ali naquelas aulas Que ele deu Grátis Ali Eu não Acho que De manhã Legal assim Do Cantaze De botar os efeitos E aquela coisa É um monte Uma baita informação Que ele passa Gratuito Pois é Cara Eu aprendi Foi pelo Com o Rui Eu tenho uns vídeos Lá Que ensinam Como mexer Daí eu comecei A focar nele E prestar atenção No programa E graças a Deus Eu aprendi E os vídeos Saíram um pouco melhor Agora Eu já estou Refazendo os vídeos E agora Está melhor Já tenho uma certa Experiência com o vídeo Então já Fico mais calmo Quando falar Já tento passar Informação Melhor Para o pessoal E está ficando melhor Daqui Um pouco mais para frente Eu vou estar melhor ainda A gente vai aprendendo Com certeza No dia a dia A gente vai Vai pegando Assim Uma pergunta Que a gente recebe Que com certeza recebe Eu recebo também Muito Muito seguido Em média Quanto tempo Se leva Para ganhar dinheiro Na internet Essa pergunta Cara Esse é todos os dias No e-mail Não tem Quanto tempo Eu vou levar Para ganhar Eu estou com um blog Há tanto tempo E não ganho Ou estou divulgando O produto Há tanto tempo Eu não consigo ganhar Paciência Já dizia o ditado Aquele Paciência É uma virtude Mas quanto tempo Mais ou menos Assim Tu acha Quanto tempo Eu consigo Começar um blog Do zero E ganhar dinheiro Olha Olha Eu digo assim Depende muito De como vai ser A estrutura Desse blog Então vamos supor Se eu criasse Hoje Com as informações Que eu tenho Hoje Eu acredito Que Sei lá Em 15 dias Eu ganharia dinheiro Com ele Por que Porque hoje Existe Muitas formas De ganhar dinheiro Com o blog Que é Anunciar em facebook Anunciar em outros blogs Então para ganhar dinheiro Na internet Ou com blog Depende muito De quanto tempo A pessoa vai se empenhar Nisso E se ela tem a visão De que isso vai ser Realmente O seu negócio Porque as pessoas Entram assim Eu vou tentar Entendeu E é realmente isso Eu vou tentar Ganhar dinheiro Com isso Não é É simples É porque Para pensar É uma coisa simples Tu tem um produto Ou um blog Tu sabe Que se pessoas Virem Irem naquele produto E visitantes Irem ali E Tu mandar Enviar uma certa Quantidade de pessoas Ali Tu vai gerar uma venda Então tu sabe Que tem que enviar pessoas E como é que tu vai ver pessoas E tem que enviar pessoas Em grande número Como é que tu vai ver a pessoa Pô Investe em dinheiro Só que Normalmente Quem quer ganhar dinheiro Com Na internet Não tem dinheiro Esse é o problema Daí tem que ir Pro tempo Aquele Tem que ter a paciência Daí Então seria o que No mínimo Seis meses Por que seis meses Porque Se tu vai criar um blog Se tu não sabe nada Tu vai primeiro A criar um blog Que hoje É mais fácil E depois vai Ter que escrever o conteúdo Tu não sabe Não nasce sabendo escrever conteúdo Né Então tu vai ter que te aprimorar No mínimo Depois de um tempo Tu escrevendo Com Com frequência Tu vai aprendendo E vai começar E vai começar a receber Visitas do Google Né Do Google De todos os buscadores Mas o Google Manda no mercado Então vai ser do Google Então eu digo No mínimo seis meses Assim Com um blog Né Agora se quiser Ganhar Ganhar de forma rápida Mais rápida Ele não quer ter um blog Sei lá Pega um produto Para divulgar E paga publicidade Para ele O outro Depende De três Ganhar de dinheiro Na internet Mas a melhor opção Mesmo é Ter um blog Mesmo que leve Dois Três Cinco Seis meses Para ganhar Os primeiros centavos É a melhor opção Sim É aquela história Que a gente comentou Antes da imagem Na internet De repente Tu pega um produto Tu faz um anúncio Tu ganha Mas ninguém te conhece Fica conhecendo O dono O produtor Daquele produto Sim E pior que isso A gente A gente quer uma filhada A gente às vezes Divulga Divulga o produto E ele captura E-mail da pessoa A gente está dando Contato para essa pessoa E ele passa Tipo Ele tem toda Ele até te para Tu vende o produto dele Tu ganha uma comissão Mas ele tem aquele contato E qualquer outro produto Que ele vai divulgar Vai ser Ele vai ganhar sozinho Tu põe um anúncio Ali no AdWords Tu gera Sei lá Mil Duas mil visitas No dia Lá para o cara Que ele pegue Cinquenta e-mails Por dia É fofo Tá com É porque O que Nessa É então Por isso que eu digo As pessoas perguntam para mim também Quanto tempo Fábio eu vou ganhar Muitas pessoas querem coisa rápida Querem Dali um mês Querem sair ganhando dinheiro É possível É possível É possível É possível Quantas horas por dia Tu vai trabalhar Né Quantas horas por dia Eu Quando comecei Eu trabalhava Eu ficava dez horas por dia Em cima do computador Aprendendo Dez horas Eu ficava por dia Muitas das vezes Muitas Muitas vezes Eu fiquei Doze horas Por dia Grudado No blog Criando um blogzinho E errava um código Num blog Porque quando eu erra Naquele tempo Eu não sabia nada Se tu errasse um código Num blog Tu mexe diretamente Num código fonte Era aquele tempo Assim Agora não sei como é que tá Que eu não sabia corrigir Eu tinha que excluir Aquele blog E fazer tudo de novo E aí Quantas pessoas Estão determinadas A fazer isso Exato Eu te acompanho Já há algum tempo Aí eu vi uma frase tua No teu Skype Que ficava direto Ali Como é que é Acordo Durmo tarde Acordo cedo Ficava até tarde Não que a gente tenha conversado Não tinha entrado em contato ainda Mas eu ficava até tarde O Skype aberto também Eu vou Entro à madrugada Às vezes a mulher quer me bater Mas é um detalhe Entro à madrugada Dentro Mexendo Porque a gente Que gosta Não adianta E aí Vi aquela tua frase De Pô O Skype tá junto Vamos virar a noite Aí eu Acordava As dicas lá Do cara Sempre E hoje Tô tendo oportunidade De conversar contigo É muito Muito legal mesmo Pra mim É satisfação Grande mesmo Opa Que bom Obrigado Valeu Essa frase Eu não sei se eu tenho ela ainda Não sei se eu cheguei Mas Agora tá uma boa noite Do Face E aparece aqui Ah tá É o meu gráfico no Analytics Me triste Aí Eu comecei a focar Só em geração de contatos Eu falei Agora eu vou Esquecer na lista Vou focar Em gerar contatos Não vai ser mais Quantos visitantes Eu tenho no blog Vai ser quantos contatos Eu pego por dia E passei um ano Tipo Tipo Tu passa uma informação Tu ensina alguma coisa E o cara vai lá Pô Me ajudasse Me ajudasse mesmo Valeu Pô Acho que é isso Que é a satisfação Também Não é só o ganhar dinheiro Tem o lado De tu te satisfazer Sim Nossa Nossa Passar informação pro pessoal E o pessoal te reconhecer depois É É muito bom Muito gratificante Tu vê que tu ajudando alguém Sabe Cara Eu não vou Não vou tomar muito teu tempo Eu sei que tem um cara Que tá aí Determinado E focado com sucesso Que nem tu diz Na frasezinha Eu queria só que tu falasse Um pouco mais Do teu blog E também desse Uma pincelada Assim No teu curso O que que tu passa lá O que que tu ensina pro pessoal Bom O blog é o DinheiroMais.com.br Né Ele eu dou dicas De como Ganhar dinheiro na internet Tem muito conteúdo De Ensinando como Criar conteúdo Conteúdo pro blog Como criar um blog Como Maneiras de capturar Contatos Mais tráfego Né Então Tem Dicas legais Já o curso No caso O clube Como ganhar dinheiro com o blog Ele é um Um curso Né É uma área de membros Onde eu ensino tudo Aquilo que eu aprendi Né Desde Criar um blog Desde Criar artigos Como estruturar um artigo Agora tá recebendo uma nova atualização Que vai ter Vai ser mais ou menos agora pro dia 10 Ou dia 5 Não tem a data ainda Que vai entrar novos vídeos Explicando tudo passo a passo Né Desde os primeiros passos Desde a divulgação Desde como anunciar também O seu blog no facebook Então vai entrar tudo No youtube Vai entrar Sabe Então É pra aquela pessoa que não Sabe nada E Aprendendo E aquela pessoa que sabe Já alguma coisa Com certeza vai aprender também Né Com as outras dicas Que eu Que eu vou dar E Também tem Sobre geração de contatos Tem muita Dica boa Muito 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 Cara assim Uma dificuldade que eu tinha Até vou compartilhar contigo Com o pessoal Que tá sempre nos assistindo E acompanhando É Era a minha lista Cara Eu tinha muita pessoa Que saia fora Da 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 minha lista Mas o que que eu fazia de errado Eu fazia propaganda direto Cara E aí Não é isso que o pessoal quer O pessoal não escreveu na lista Pra Pra receber propaganda Ele se inscreveu pra conteúdo Né Eu acho que é um erro Que o pessoal comete também Quando tá fazendo Pois é Por isso que é importante Ter um blog Entendeu Por isso que eu vou Porque tu vai escrever Sobre Conteú Sobre Outras coisas E aí tu vai enviar Pra tua lista Tu tem conteúdo Pra enviar pra elas E E Realmente Sair Pessoas da tua lista Sempre vão sair Entendeu Tem pessoas que Se inscreve na tua lista Pra receber As tuas dicas Pra pegar os ebook Outras vezes se inscreve Daí por quem Elas reclamam Que tão recebendo Muitos e-mails Alguma coisa assim Sabe Ou não querem mais receber Ou falam que tão fazendo spam Mas E daí saem Mas sair da lista Faz parte Entendeu É uma coisa que vai fazer parte Sempre vai ter pessoa sair Às vezes tu vai dar alguma coisa Pra pessoa Um ebook grátis E a pessoa saindo da tua lista Entendeu Isso faz parte O que tem que ser É assim Levar a informação Ter um relacionamento Com a tua lista Levar a informação Pra ela Conteúdo Né E sim Fazer publicidade Porque tu tem Tua vida É Depende do dinheiro Que vem da internet Né Tu tem que fazer a divulgação Agora se ela não quer receber divulgação Ativos Vai levando ativo O cara que trabalha hoje Largou De ser frentista Pra estar vivendo Dos seus ganhos Na internet Como falou Hoje Ganha Cinco, seis vezes mais Do que ganhava Então A dica que eu dou É que A pessoa Trabalhe focada O sucesso vem Mas depende De ti Depende Do quão bom É o teu trabalho Do quão profissional Tu é Quão que te comporta E eu acho que O Fabio é um exemplo De profissional Um cara que eu sigo Já há bastante tempo E até hoje Os artigos que eu li No blog do Fabio Nenhum deles Deixou de me trazer informação Seja Ensinando Criar conteúdo Como ele falou Seja ensinando Como lidar Com a lista de e-mail Então Cara Só tenho a te agradecer Muito obrigado mesmo Por ter Separado esse tempinho Aí pra mim Ok Muito obrigado Foi um prazer Tá Aí pra aparecer No teu Teu blog Aí Agora que as entrevistas Aparecem lá Foi um prazer mesmo Tá Isso aí A coisa é Sempre que precisar Aí Dar uma entrevista Aí Tamo aí Obrigadão Igualmente Tchau, tchau 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 Tchau